Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre quanto custou minha viagem pra Campos do Jordão. Então hoje eu vim falar que é possível fazer uma viagem legal pra lá, aproveitar bastante e gastar pouco. Foi o que a gente fez. A gente foi no dia 1º e voltou no dia 3. Então a gente foi numa segunda e voltou na quarta. Na segunda, saindo daqui, a gente já gastou combustível. Então a gente colocou R$124,00 de combustível, que foi pra encher o tanque do carro, tá? A gente mora a 200 e poucos quilômetros de Campos do Jordão. Chegando lá, a gente almoçou num restaurante chamado Sérgio's. Eles tem por quilo e tem por prato feito. A gente pediu dois pratos feitos e custou R$13,90 cada prato. R$14,90? Foi R$14,90. R$14,90 cada prato custou. E a gente comeu dois pratos prontos. No caso, o prato pronto acho que vinha com arroz, feijão, batata frita e bife. Aí eles trocaram o bife por salada pra gente. E a gente pediu uma coca lata, que foi R$5,00. Deu um total de R$33,90 lá no Sérgio's. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Não fica no Capivari, fica bem na entrada da cidade. E à noite eles são pizzaria também. Então fica a dica, se alguém quiser economizar, come lá no centro da cidade, que é mais barato do que no Capivari. Andando ali à noite no Capivari mesmo, eu comi um alfajor da casa do alfajor e foi R$4,00. E tomamos dois cafés. Café expresso, num tamanho bom, 100ml. Custou R$4,00 cada cafezinho. Foi na Cacau Campus. Eu vou deixar o endereço tudo aqui embaixo também. Mas o café tava num preço bem bom. E eles também tavam com a promoção de fundi. Tava R$10,00 o pequeno e R$15,00 o grande. É aqueles fundis normais que vem no isoporzinho, tá gente? Com fruta e chocolate. Não é aquele rodízio de fundi e tal. Falando em rodízio de fundi, eu não comi, mas o rodízio de fundi lá normalmente custa de R$100,00 a R$150,00 o casal. E aí normalmente são três. É o rodízio de carne, de queijo e o doce. Que é chocolate com fruta e tal. Mas eu não comi. Isso foi na segunda-feira. Voltamos pro hotel. Na terça-feira a gente saiu. Tomamos café na manhã no hotel. Tava incluso, né? Então não tem esse gasto. E aí a gente saiu pra almoçar. E a gente foi num restaurante Alquimia. Que eu já comentei no vlog pra vocês. Se tivesse assistido esse vídeo, não esquece de assistir os dois vlogs que eu postei de Campos do Jordão. Porque lá eu mostrei os restaurantes, os lugares que a gente foi. E aí você já vê o nome do lugar e lembra quanto foi o preço nesse vídeo aqui, tá? No Alquimia, como eu tava falando pra vocês, é um restaurante que fica dentro do hotel. O hotel se chama Serra da Estrela. O restaurante fica ali dentro mesmo, na recepção do hotel. Isso é aquele restaurante chiquérrimo, gente. Tem, sei lá, quantos talheres, nem lembro. Mas tinham vários talheres. Tem um pratinho, tem guardanapo de pano. Então, é chiquérrimo e pelo preço é muito barato. Custou R$14,90. Eu comi um risoto de cogumelo. E o Antônio Carlos comeu uma amôndega de lentilha. Que era incrível, uma delícia aquela amôndega. É aqueles pratinhos pequenininhos. Chiquezinhos. Bem pouca comida. Apesar da gente ter ficado satisfeito com a comida. Vou pedir desculpa pra vocês. Se vocês estiverem ouvindo no fundo o barulho de água, a bora resolver eu secar um pote de água hoje. E se eu ficar parando toda hora que eu vou resolver beber água, eu não vou terminar nunca. Então, desconsidere esse barulhinho no fundo se vocês estiverem ouvindo. Porque eu tô, mas não sei se vocês vão conseguir ouvir. Continuando. O restaurante é maravilhoso. Não deixem de ir. Custa R$14,90 por pessoa. Sugestão do chefe. Acho que tinha quatro ou cinco sugestões no dia. E tem também outros pratos, porções. O restaurante é 100% vegano. Então, assim, é um paraíso. E aí, nesse mesmo dia, na segunda-feira, à noite, à tarde, a gente não comeu nada na rua. Comemos no hotel, as coisas que a gente comprou no mercado. E aí, na terça-noite mesmo, a gente voltou pra Jantela Alquimia. E a gente foi pedindo uma pizza. Que foi metade pinhão e metade abobrinha. A de pinhão tava boa, mas eu confesso que eu não gostei muito. Mas, minha opinião, eu não gostei muito do pinhão. A massa em si, a pizza em si era boa. E a de abobrinha tava muito gostosa. Ela serve oito pedaços, mas ela é menor do que a convencional. Mas dá pra comer tranquilo. Mas eu sei que a pizza com a Coca deu R$49,80, tá? Então, foi a nossa janta. E aí, no outro dia, já foi quarta-feira, já era o dia de voltar pra casa. Na quarta-feira de manhã, a gente tomou café no hotel. E acabamos não almoçando, porque a gente voltou de manhã. A gente colocou mais R$70,00 de combustível no carro. Então, o total de gastos de combustível foi R$194,00. Tem os pedágios. A gente gastou de pedágio pra ir R$9,40. E pra voltar R$9,40. A mesma coisa, tá? De pedágio foi isso. E o hotel, que eu sei que vocês devem estar esperando. O hotel, eu fiquei num hotel que se chama Plaza Inuic. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas eu vou deixar nome e endereço aqui embaixo, no box de informações. Ele fica distante da cidade. Fica a 6km do centro de Capivari. Pra quem vai com carro próprio, eu acho aquém. Pra quem não vai de carro, vai de ônibus. E aí, vai ficar sem transporte lá. Eu não recomendo. Eu acho que táxi, Uber, qualquer coisa lá deve ser muito caro. Porque a estrada é bem ruim pra chegar no hotel. Ele é bem afastado da cidade. Apesar de só ser 6km, mas é 6km de meio de mato, assim. Então, creio eu que taxista e Uber cobram muito caro pra ir pra lá. Eu não acho que vale a pena. E não tem nada próximo pra se fazer. Então, não dá pra ir pra lá e ficar lá isolado. O hotel tem uma quadra de... Quadra de que, amor? Aquela quadra? De tênis. Tem uma quadra de tênis e uma piscina. Tá bem abandonadinha a quadra de tênis, mas eu vi gente brincando lá. E a piscina, eu não sei se algum dia do ano aquilo é usável. Mas tava muito frio quando a gente foi. A piscina não é aquecida, é o ar livre. Eu filmei pra vocês num vlog, inclusive. Mas, quem tá acostumado pro frio, quiser entrar na piscina, ela tá lá. São as únicas coisas que tem pra fazer no hotel. Mas, eu acho que vale a pena. Por quê? A gente tava na promoção... 300 e pouco, duas diárias para o casal. E aí, teve um dia que eu fui fazer reserva. E eu acabei desistindo, porque eu precisava confirmar algumas coisas ainda. Se eu ia poder ir ou não. E aí, simplesmente, eu saí do site. No outro dia, chegou um e-mail pra mim, me oferecendo 5% de desconto pra fechar com eles. Então, fica a dica. Finge que vai reservar lá, sai do site, depois entra de novo. Porque eles me mandaram um e-mail, dando 5% de desconto. E no fim, as duas diárias, pra um casal com um cachorro. Porque eles não compraram nada pelo cachorro. Ficou 295 reais. Então, eu achei um preço muito ok. Principalmente pra Campos de Jordão. E eu acho que vale a pena. Então, eu não fiz os passeios. Então, assim, Campos de Jordão barato, se você só fizer o que a gente fez. Ficar passeando ali pro Capivari e fazer as coisas que são gratuitas. A gente foi no Morro do Elefante, que é gratuita. A gente foi na Ducha de Prata, que é gratuita. Então, fica a dica. Se você for fazer passeio gratuito, dá pra se divertir bastante. Sem gastar dinheiro com passeio nenhum. Eu não fiz teleférico, nem bondinho, nem nada. Porque não pode ir com o cachorro, tá? Mas eu vou tentar procurar quanto custa. E vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês. Quanto custa o teleférico. Tem um jardim que se chama Amante Kir, se não me engano. Que é jardins que falam. Que são jardins do mundo inteiro. Eu não fui porque custava 30 reais por pessoa. Eu achei o precinho caro. Então, a gente não foi por isso mesmo. A gente não queria gastar com isso. Mas pra quem quiser fazer esse passeio, custa 30 reais por pessoa. E pode entrar o cachorro. Tem o Horto Florestal. Que, se eu não me engano, é mais barato. Mas cachorro não entra. Então, por isso não fui. Tem o Palácio do Governador. Que também acho que é mais barato pra entrar. Eu vou tentar procurar tudo, gente. Vou deixar no bloco de informações. Então, só entrar aí. Ou dar um Google em pesquisa. Palácio do Governador. Jardins, Amante Kir, Horto Florestal. Eu não fui realmente porque não entrava com cachorro nesses lugares. Mas Campos do Jordão. Se você quer ir pra fazer o bate-volta. Ou quer passar uns 2, 3 dias. E não quer gastar muito. Ali é uma delícia ficar andando no centro de capivari. Não precisa realmente gastar com isso. Você pode fazer o passeio a pé. Tomar o sorvete. Tomar um fundi ali. Bem gostoso. E não precisa gastar muito. Ah, tem a fábrica de cerveja da Baden Baden. Que eu fiz na primeira vez que a gente foi. Mas na época custava 15 reais por pessoa. E vinha um copinho da Baden Baden. Um copinho de cerveja. E eles explicavam como é que é a fábrica e tal. E no final tinha degustação de cerveja. É um passeio muito legal. Tem fábricas de chocolate. Tem a Cacau Show. Que é bem grande. Ela é maior do que a grande maioria das Cacau Shows que tem por aí. Tem bastante coisa. E tem a Araucária. A Araucária. Eu acho que é assim que se fala. A Araucária. Que também lá eles fabricam realmente chocolate. Você pode fazer um tour ali. Eu também fui a primeira vez. E a entrada é gratuita. Então você pode entrar, visitar e comprar chocolate no final. Gente, é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida. Não esquece de me perguntar aqui nos comentários. Eu vou responder o que eu souber responder, tá? Não esquece de curtir. De compartilhar com os amigos. Com a sua família. Pra mostrar que não é caro visitar Campos do Jordão. Manda aí no WhatsApp do grupo da família. No grupo dos amigos. Vão visitar Campos. Essa época é muito mais barato do que a alta temporada deles. Que é inverno. Tá fazendo friozinho lá. Tá bem gostoso. Então se não quiser gastar muito na alta temporada. Pode ir agora. Que vai passar frio também. E vai pagar muito mais barato em tudo. Tem muito mais promoção. Não esquece de deixar comentário aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, gente. Isso ajuda bastante. Curtir, se inscrever. E não esquece de deixar sugestões aqui embaixo também, tá? É isso. Obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.